A minha canção Lula, 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 Lula Antoine, Lula, Lula Lula, Lula, Lula Lula, Lula, Lula Lula, Lula Lula, 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 Lula Lula, Lula, Lula Lula, Lula, Lula Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo 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 Amém 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 Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém 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 Fiz a última passada Amém 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 E aí Amém 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vai em Deus, vai em Deus Vai em Deus, vai em Deus Ele, vai em Deus Amém. 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 Assianissez. Andemov. Soegida. Kaze. My Lindsay. sterday is coming, and another day, has come here. And Noura, E aí E aí E aí Música Amém 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 É um congénito Amém Não, jamais. Se você não sabe o que você quer dizer. Você é me filho. Se você pensa que você é me filho. Você não é minha? Você não é minha? Você é meu pai? Promote! Não espe e que o sombra ou a esposa AA Mas aquele corpo acerta pra ele Mas há 20 anos, antes, o que, nisso tempo ứa Terra para lembrar Tirei bravo que ele estava o cara Amém.